Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Martins, corretor de imóveis, estou aqui na Aruanã, no condomínio Aruanã, condomínio novo, vou mostrar para vocês essa unidade, vai ser bem rápido, o apartamento ele tá cru, tá, foi recentemente entregue, apartamento para venda e locação, antes da gente começar, já se inscreve aqui no canal, já deixa um like aqui para a gente divulgar esse apartamento para a família Itamboré inteiro aqui, vamos iniciar, tá, um apartamento de 87 metros quadrados, você tem ali a cozinha integrada com a área de serviço, sala de estar e jantar, onde eu tô aqui, né, espaço de sala de estar, sala de jantar e o corredor que leva aqui para os dormitórios, para as áreas íntimas aqui, banheiro e etc. Aqui a gente tem um lavabo, na direita aqui do apartamento, o primeiro dormitório, esse é um vídeo bem rápido mesmo, só para vocês terem dimensão aqui do espaço, tá bom? Aqui a gente tem uma suíte, aqui a gente tem uma sala, ela tem um closet, ele tem um quação aqui, é um quarto, que se vocêuning Thinking Park, nessa altura designated aqui na mesa, a ideia da caringidade, a sul-prisição, o quarto de im mostrar já já para vocês e aqui tem espaço de closet né do armário para montar aqui sua lojinha e o banheiro aqui se me permitirem se não me barrarem na verdade eu vou fazer um vídeo um pouco uns takes pequenos ali das áreas de lazer para mostrar para vocês e o banheiro aqui da suíte cara enorme com Cuba senhor e senhora aqui é legal eu não saí na varanda da sala né eu vou voltar lá e mostra para você baixar cabeça aqui para não pegar está na Avenida Aruanã Tramontina que a gente está rotatória para cá a gente vai para os residenciais zero e vai embora né pertinho aqui do sempre pertinho do Shopping Tamboré tá para cá então é isso gente na verdade na verdade Shopping Tamboré tá para ali né então é isso vou finalizar com vocês ali na varanda da sala só para vocês terem uma ideia do tamanho da da varanda e todas as informações desse apartamento aqui tanto para venda quanto para para a locação vou deixar a descrição do vídeo aqui para você que tá bom quando espaço aqui de varanda a varanda bem ampla o passado aqui tá faltando você vir morar aqui nesse imóvel tá bom então é isso aí gente obrigado obrigado por você ter assistido até aqui e até o próximo vídeo e aí 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 E aí